Sabia que é possível escrever o seu HTML até 10 vezes mais rápido? É isso que eu vou te mostrar agora. Fala moçada! Aqui é o Tarsio, trazendo hoje o ZenCode, o Emmet, que ajuda a escrever HTML até 10 vezes mais rápido. E essa brincadeira que eu fiz aqui agora é porque no passado existia o ZenCoding e hoje é o Emmet. Hoje, assim, já há muitos anos, né? Há muitos anos que a gente já se beneficia com esse recurso, presente aí por padrão, inclusive, em vários IDEs e editores, que é o Emmet, que ajuda a escrever o HTML muito mais rápido. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Bora ver o que ele pode fazer! Então, como sempre, estou aqui com o BFB zeradinho pra rodar, só que hoje a gente só vai brincar um pouquinho aqui no próprio HTML porque não vai precisar ver preview nem nada do tipo. Lembrando também que o VS Code permite configurar e personalizar o Emmet de muitas maneiras diferentes. Vou deixar o link da página da documentação aí na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha depois. E claro, o VS Code é só porque eu costumo usá-lo mesmo, mas o Emmet está disponível em dezenas de editores e IDEs. Então, pra começar, vamos olhar a sintaxe possível, começando com elementos. Então, você pode, no seu HTML, digitar uma tag, qualquer um elemento, ao apertar Tab, esse é o padrão, repetindo, geralmente o editor ou IDE permite que se configure isso, o padrão aqui é Tab, ele vai expandir aquilo que você escreveu com o Emmet no seu resultado prático pra escrever o HTML mais rápido. Então, se ao invés de main, quisesse um nav, o próprio VS Code já avisa que vai ocorrer uma abreviação do Emmet. Você pode clicar aqui ou apertar Tab, vamos clicar, e aqui está o nav. É muito comum também já trabalhar direto com classes. Por exemplo, ao digitar pontinho e um nome qualquer, ao expandir, ele já cria uma div com aquela classe que você colocou. Dependendo do editor IDE e das configurações, ele é sensível ao local em que está. Por exemplo, se você coloca dentro de um UL, automaticamente ele faz um LI, mas isso não é padrão. Então, aqui, ele funciona também com IDs. Ele faz a div da maneira que você colocou o nome. É possível misturar isso. A maioria das coisas que nós estamos vendo aqui, das possibilidades do Emmet, você vai poder ir encadeando isso pra formar expansões cada vez mais poderosas que vão poupando cada vez mais tempo e sendo mais eficientes. Com o tempo, com a prática, você vai conseguir resultados muito impressionantes. Então, por exemplo, é possível colocar um elemento e aqui a sua classe diretamente. E aí ele vai expandir da maneira correta. já colocando o cursor corretamente pra você colocar o seu conteúdo. É possível também trabalhar com atributos. Então, por exemplo, temos aqui um button e aí colocando uma classe qualquer, é possível colocar entre colchetes o atributo desejado. Por exemplo, disabled. E ao realizar a expansão, ele faz a coisa certinho. Algo bem legal no Emmet é a respeito de aninhamento. Então, por exemplo, se colocarmos um UL, usamos o símbolo maior que, que no CSS significa uma descendência, e aí colocamos LI. Ao fazer essa expansão, ele faz certinho um LI filho de um L. Obviamente, não há limitação de quantidade ou profundidade. Então, por exemplo, o L, LI e, por exemplo, um link aqui, alguma coisa assim. Ao expandir, ele faz certinho. Já coloca aqui o cursor no posicionamento correto. E se você colocar um tab, ele já te joga onde exatamente seria, ou teoricamente, a posição mais comum para você começar a complementar aquela tag, aquela estrutura HTML que você está fazendo na expansão com o Emmet. Ele tem também seletores irmãos. Temos aqui um header, e aí colocamos mais. No CSS, isso é seletor irmão. É fácil de fazer essa associação. Temos, por exemplo, um main. E aí, um nav, por exemplo. Um aside. E um footer. Só para complementar uma estrutura básica. Ao realizar a expansão, ele já coloca a estrutura certinha. E posicionando e fazendo os tab stops direitinho conforme cada elemento. Então, eu posso escrever alguma coisa aqui. Ao apertar tab, ele me joga para o próximo elemento. E assim por diante. Muito prático, muito interessante. Vai te poupar um tempão. Algo que nem todo mundo que usa o Emmet sabe, é o seletor que faz uma subida. Vamos chamar assim. Temos aqui um header. E, por exemplo, dentro queremos um H1. E aí, vamos fazer uma subida. Então, um chapéuzinho do vovô. O famoso circunflexo. Pensa como uma setinha para cima. Fez uma subida. E aí, temos, por exemplo, main com um footer irmão. Ao expandirmos isso daí, veja o que ele fez. Ele subiu um nível. Ele estava em header. Depois H1. Ele subiu. Voltou ao nível de header. E aí, continuou com main mais footer. Então, você pode fazer isso. Você pode usar diversas subidas sequenciais. Vários circunflexos, um depois do outro, para subir quantos níveis forem necessários. É uma dica bem legal. Uma funcionalidade do Emmet que nem todo mundo conhece. Uma que, com certeza, você vai usar bastante é a multiplicação. Temos aqui uma lista não ordenada. E dentro, um item de lista. E aí, você pode multiplicar pelo número desejado. Por exemplo, 3. Ao fazer a expansão, temos já 3 itens de lista. Obviamente, você pode encadear isso com tudo o que vimos e que veremos com as possibilidades de Emmet. Então, temos um main. E aí, ele vai ter um fill aside. Ou melhor, 2. Multiplicado por 2. E aí, temos 2 aside. E colocamos o conteúdo que quisermos. Algo bastante útil também é o agrupamento. Ele permite aumentar a complexidade do que se está escrevendo e conseguir resultados bem poderosos. Um exemplo. Temos aqui, sei lá, um article. E aí, vai ser um filho dele. Entre parênteses. Aqui é o agrupamento, já em ação. Por exemplo, um header. Com um h1. E um parágrafo depois desse h1. E aí, como irmão, footer. Ao fazer essa expansão, temos exatamente a estrutura que almejávamos logo no início. Com o tempo, você também vai pegar o macete de fazer agrupamentos para conseguir resultados de expansão cada vez melhores. E algo bem divertido também são os placeholders. Então, por exemplo, queremos um link. Tudo bem? Tag A. E aí, entre chaves, colocamos um texto qualquer. Por exemplo, clique aqui. Ao realizarmos a expansão, ele já tem o texto desse elemento e joga o cursor do mouse já para colocarmos o destino. Outro exemplo bem legal. Temos aqui uma lista não ordenada e 3LI. LI vezes 3. Se quisermos, entre as chaves, colocamos item. E aí, na expansão, ele já coloca aquele textinho em todos os elementos que foram multiplicados. Uma dica bem legal. Nem todo mundo que usa o emet sabe dessa também. Vamos voltar aqui rapidinho. E temos aí a nossa lista não ordenada com 3 elementos que recebem o texto item. E aí, se você coloca o cifrãozinho, o símbolo do dinheirinho, ao realizar a expansão, ele faz uma contagem. E aí fica item 1, item 2, item 3. Quantos você colocar ali. O que é bem legal também é o gerador de Lorem Y. Isso mesmo. Nada mais de ter que ficar consultando e visitando sites para conseguir aquele seu texto placeholder. Então, se digitamos somente Lorem e realizamos a expansão, ele põe um bom texto Lorem Y, cada vez colocando um texto diferente. Só digitar Lorem e realizar a expansão que isso acontece. E aí, ele tem os seus customizadores também. Por exemplo, eu posso digitar Lorem e eu quero 10 palavras. Lorem 10. Ao realizar a expansão, ele faz exatamente o que eu pedi. Então, eu quero aqui Lorem 5. Eu quero somente 5 palavras. Ele vai me retornar um Lorem Y de 5 palavras. E aí, claro, dá para você fazer aquelas combinações, aqueles encadeamentos, do tipo uma lista com 3 itens e aqui dentro já um Lorem com 5 para cada um desses itens. Bem legal, hein? Claro, facilita bastante se você já tiver na cabeça como será aquela sua estrutura HTML. Já convém planejamento antes, dar uma olhada no visual, como é a página, etc. Em um vídeo passado, eu até sugeri de fazer um vídeo ou quem sabe até uma live mostrando algumas técnicas de como já fazer um planejamento mental do visual que se chega até as nossas mãos para que tenhamos já um pré-trabalho de antes mesmo de começar a codificar, já fatiarmos, entre aspas, aquele layout e aqueles componentes mentalmente. Se você achar interessante, coloca nos comentários que a gente pense em alguma coisa desse tipo. E aí, vamos fazer uns exercícios, então? Vou fazer o seguinte. Vou digitar aqui alguma coisa e dar um tempinho, colocar o reloginho para funcionar. Você vai dar pause no vídeo, pensar em o que você acha que acontecerá quando a expansão do emitir acontecer. Por exemplo, vamos começar, então, com o grupamento. Aqui já dei a primeira e última dica, hein? Esse é um agrupamento e a partir de agora vamos fazer o exercício. Você vai pausar, depois de alguns segundinhos vai retornar e ver se você acertou. Então, vamos lá. Valendo! Vamos ver, então, se você acertou. Ao realizar a expansão do emitir, esse é o resultado. Uma div com uma lista de definição dentro e, logo após, um footer com um parágrafo dentro. Vamos para outra? Essa daqui você vai matar facinho, facinho, hein? Praticamente acabamos de ver, só está um pouquinho mais complexa colocando algumas coisas a mais. Vamos ver se você acerta. Valendo! Então, realizando a expansão, temos uma simples lista não ordenada com alguns itens, com a diferença que já colocamos as classes. As classes, inclusive, dentro da metodologia BEM. Se você não o conhece ainda ou não sabe direito do que se trata, está aparecendo um card aí agora para você acessar o nosso vídeo exclusivo sobre a metodologia BEM. Então, vamos para um último exercício. Deixa eu apagar aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. E aí, o que você acha que vai acontecer na expansão? Pensa aí. Então, apertando o tab, temos uma estrutura já com header, um main com três parágrafos já com texto placeholder de 20 palavras e um footer, cada um deles já com a sua respectiva classe. Viu como é legal? viu como é possível de mil maneiras diferentes encadear as features do Emmet para conseguir escrever HTML muito, muito, muito mais rápido? Se você treinar, você vai ficar cada vez melhor e se no início for um pouquinho difícil, com o tempo, com certeza, você vai chegar lá. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!